Um formigueiro, tá difícil até de andar na calçada. E de onde vem tanta gente? Na região da Rua 44, existem hoje mais de 12 mil lojas, a maioria de roupas. E o que anima os comerciantes é que uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia mostrou que quase 40% dos entrevistados vão dar roupa de presente neste Natal. E como a 44 tem fama de vender barato, é pra cá que muitos vêm. O preço tá um pouquinho alto, mas tá tudo bem, a gente tá encontrando o que a gente tá querendo. Ah, não tem como não, a gente tá pichichando. É cheio pra caramba, né, mas tá tranquilo. A gente sabendo andar direitinho, pedindo um descontinho, com certeza dá pra comprar o que quer. Tá dando pra fazer compra assim, tá até bom os preços. Com tanto tumulto, é preciso tomar cuidado pra não ser roubado. Nós recomendamos que vêm fazer suas compras com cartão de crédito ou débito, inclusive as lojas não aceitavam. Em virtude dessa demanda, passaram a aceitar, então, as vendas no débito e crédito. E aquele que, porventura, quer trazer dinheiro, vem com volumes menores. A maioria dos empreendimentos tem caixa eletrônica, ele consegue ir lá e sacar o dinheiro. Outro problema na 44, nessa época, é o trânsito. Quanto mais gente, mais carros. E aí a rua fica assim, um caos. Pedestres atravessam fora da faixa, motorista estaciona em local proibido. E o congestionamento dura o dia todo. A Débora teve que esperar o irmão no carro, porque não conseguiu uma vaga. A gente quase não consegue achar lugar pra estacionar, né, a não ser que você encosta nos estacionamentos que são super caros. Então é melhor você encostar num lugar mais distante e vir a pé. Só em dezembro, a Associação de Logistas da 44 espera quase um milhão e meio de consumidores. E eles devem gastar, impressionantes, 700 milhões de reais. Nossa expectativa aqui, muito positiva pra dezembro de 2017. Logistas e ambulantes dizem que as vendas já melhoraram com a aproximação do Natal. Mas eles ainda querem mais. Melhor, né? E nós acreditamos que vai melhorar mais ainda, né? Tá bom de venda. Final do ano, o pessoal vem comprar o presente pra família. Tá bom, graças a Deus, melhorou bastante.